Sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais desafiadores de um processo de prospecção é você conseguir chegar em uma lista de prospecção de empresas. O que acontece? Você tem lá o seu time de SDR, imagina que você já tenha definido quem é o seu cliente ideal. E agora, como é que eu chego na relação das empresas que eu vou atrás? Se você também tem essa dúvida, esse vídeo é pra você. Cara, novo por aqui. Meu nome é Thiago Reis. Aqui na Growth Machine a gente ajuda empresas a alavancar resultados usando estratégias, processos e ferramentas. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo que no final você vai se esquecer. Marca no sininho pra você ser notificado. Toda vez que tiver um vídeo novo, vai vir um pop-up na tua tela te avisando de que tem um conteúdo na Growth Machine pra você consumir. O que que acontece? A gente, ao longo dos últimos 14 meses, a gente executou muitos projetos de implantação de máquinas de vendas nas empresas dos mais variados segmentos, de portes bem variados. A gente ajudou desde pequenas startups que estão começando até empresas gigantescas. E tem um problema que sempre se repete em todas as empresas que é Thiago, como é que eu construo a minha lista de prospecção? Por mais que você tenha aí uma relação de empresa que você gostaria de vender, como é que você chega no e-mail da pessoa que toma a decisão? Como é que você chega no telefone desse cara que vai comprar o teu produto, o teu serviço? Como é que você cria um processo pra começar a prospectar esse cara? Então, o que acontece é o seguinte. O Brasil, a gente tem um desafio enorme que é conseguir a lista e dados confiáveis. Não dá pra comprar mail, tem ferramentas que te vendem em base de dados, mas a grande maioria usam ou informações desatualizadas ou dados que estão errados. E aí, uma grande dor que a gente tem e que mata a produtividade do teu time é conseguir construir essa lista dentro de uma ferramenta específica. Eu separei quatro ferramentas que eu vou te mostrar o funcionamento delas de uma maneira bem rápida. Eu vou te mostrar como é que você faz lista de e-mails usando o S9, como é que você faz lista de e-mail usando o Next da Nova Vida e usando o Hunter. E também vou te mostrar um pouquinho de como é que você usa o Sales Navigator pra chegar nas pessoas. Nem sempre você vai ter o contato da pessoa, mas você pode usar o e-mail, que é uma ferramenta muito parecida com o e-mail. E uma vez que você consiga o dado da pessoa, legal. E eu vou te mostrar também que alguns usuários deixam os seus dados abertos. Isso é um pouco de sorte achar, mas vai te ajudar. Então, eu vou pra tela do meu computador. Então, o S9, tá? S9.io, você consegue chegar lá. Cara, é um softwarezinho bem acessível, tá? Aqui em cima você clica em Logar. Eu já tô logado aqui. E o que você consegue fazer no S9? Você consegue criar listas e ir atrás de empresas que você quer prospectar. Eu tô com um evento no Rio de Janeiro, né? No Growth Day, que tá acontecendo dia 6 de abril aqui no Rio. Então, eu já criei uma lista de mais ou menos 1.286 empresas que eu tô interessado em ir atrás. Como é que você faz? Por exemplo, uma empresa que eu acho interessante, um empreendedor muito famoso no Rio de Janeiro, é o Nasajon. Ele tem uma empresa de software, tem um canal bacana, aparece na CBN. Então, beleza. É uma empresa de software que tem 35 anos. Legal. Fui no site da Nasajon. O que eu preciso fazer aqui? O S9, ele funciona como um plugin aqui do teu Chrome, tá? Eu clico nele, ele vai atrás de todas as pessoas que podem ser, que trabalham na Nasajon e vai me trazer. O Claudio Nasajon, eu sei que é o fundador dessa empresa, tá? Tá vendo que ele tem várias possibilidades de e-mail, né? Ou então, ele tem vários e-mails diferentes. Eu vou dar um select e vou mandar ele me trazer esse cara pra dentro da minha lista. Então, ele tá lá, nesse momento, pesquisando. Qual é a outra empresa legal de ERP que eu gostaria de trazer? ERP são caras que eu vendo muito bem. Então, eu vou botar ERP Rio de Janeiro. Eu quero empresas de ERP que estão no Rio de Janeiro. Vamos ver quais que eu acho. Então, eu achei MXM. Artsoft do meu amigo Marcos Leite. Vamos ver se tem mais alguma. Ó, Soluto. Deve ser vaga de emprego. Business One, aparentemente, tá no Rio de Janeiro. O Mio, eu sei que tá em São Paulo. InfoMaker é consultor de plantação. Wicca Sistemas Home RP. Ó, parece que tá no Rio. Syspro. Vamos ver. Vou até a quarta página. Nomos, eram meus vizinhos. MPL Corporate Software. Sankia, tem os meus amigos aqui do Rio. Mas eu já tô em contato, não vou... Ó, SET, consultorinha, ERP. Labores. Já tô com alguns, né? Então, vamos lá. MXM, eu sei que tá no Rio de Janeiro. Deixa eu entrar no site da própria MXM. Eu acho que já tá aqui, né? Absoluto. MXM. Provavelmente deve ser MXM.com.br. Vamos ver. Bacana, já tô no site deles. Então, vamos lá no S9. Vamos ver quem ele acha. Ó, achou o Kleber e o Marcos Sigueiredo. Então, vou dar Select e vou pedir pra ele jogar pra dentro da lista. Ele tá lá fazendo o Scrap. Então, tá construindo a lista. Repito o mesmo processo na Artsoft. Tô aproveitando aqui pra prospectar, galera. Então, o Marcos Leite, que é o fundador, que eu conheço, já trouxe. Vou atrás da Soluto. Acho que a Soluto é... Não, é Sistema também. Olha que legal. Vamos atrás da Soluto. Pode ser que seja franquia, né? Mas vamos tentar. Business 1. Achei o contato do Samuel. Software Waller. Vamos ver quem vem. CISPRO. NOMOS. Ó, o Pedro tá aí. Pedro Barreira. Conheço. Então, ó. Eu sei que tá certo. MPL. Achei a galera também. E a SET Consultoria. Telefone 021. E o comercial. Bacana. Então, tá. Primeiro, o que eu queria mostrar pra vocês era justamente... Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, Labores. Labores. História no Rio tem que estar em São Paulo. Mas vamos trazer... Os caras. Bacana. Então, o que você faz? Cara, dentro do S9, toda essa galera que eu trouxe, o que ele separa, cara? Ele separa em três tipos de contato, tá? Aqui são os e-mails que ele tem segurança, que são e-mails que estão certos. Então, quando eu clico nesse, ele vai listar só os caras que ele sabe que são e-mails que estão corretos. Amarelo, são e-mails que podem estar certos, mas existe um risco grande. Eu, normalmente, eu passo esses caras por um validador de e-mail. Eu gosto bastante do T-Checker. E o vermelho são e-mails que ele tem certeza que não estão bons. Que você pode descartar, que você não tem que usar. Dentro desse processo de construção, eu achei 1.372 e-mails de empresas de tecnologia dentro do Rio de Janeiro. Então, essa é a primeira ferramenta. É uma das ferramentas que eu mais gosto. Tem dado um resultado muito bacana aqui dentro da Growth Machine. A segunda ferramenta que eu te aconselho a usar é o Hunter. O Hunter é muito parecido com o S9, só que eu já testei as duas. E eu achei o dado do S9 mais confiável, mas eu já vi sites que só tinha no Hunter. Então, o Hunter, eu estou aqui em uma conta gratuita, não estou em uma conta paga. Então, a gente viu lá a Artsoft do Marcos Leite. É o grande amigo, se você ver esse vídeo. Ó, achei. Já foi meu cliente, já participou do Bootcamp. Marcão é brother exato. Inclusive, tenho que marcar um almoço, Marcos. Então, achei, ó, tá vendo, ó. Marcos Leite, o e-mail do sócio. O que ele te faz aqui que eu acho muito bacana? Ele te mostra de onde que ele está tirando isso, tá vendo? Então, ele tirou de artigos que o e-mail do Marcos está publicado. Então, se eu clicar aqui na origem, ele vai lá e me mostra que esse e-mail do Marcos está aqui em algum lugar. Ele já dá até uma destacada para você. Então, provavelmente foi um artigo que o Marcos fez e assinou. E no final, ó lá. Ó. Deixou o e-mail dele para ser localizado. O Marcos deve estar recebendo e-mail para caramba. Marcos Leite, VP de vendas da Artsoft. É o cara que eu preciso vender. É o cara que eu vou convidar para ir para o meu próximo evento. Então, o Hunter é bem legal. Ele funciona igual aos demais, tá? Ele tem um pluginzinho que fica lá. No plano gratuito, ele permite que você faça até 100 buscas, tá vendo? Eu já gastei uma. Então, você consegue fazer até 100. Você consegue construir a tua lista aí sem gastar nada. Próxima ferramenta... Bom, a Nex é uma parceira da Growth Machine, tá? Eles estão junto com a gente no Growth Day e no Growth Secret. Eles têm uma ferramenta de Big Data. O que é isso, Tiago? O que é esse negócio de Big Data? O que eles fazem? Eles usam robôs para construir lista. Então, entrando aqui na aplicação deles, ele me traz o mapa do Brasil com todas as empresas que eu poderia prospectar. Então, você sabe que não vale a pena você vender para todo mundo. Você tem que ter um cluster, uma lista, um tipo de empresa específico que você vai atrás. O que acontece? Isso aqui é a interface do Nova Vida, tá? Ele mostra que dentro do banco de dados dele no Brasil tem 21 milhões de empresas nesse momento. 28 milhões de sócios, 55 milhões de funcionários e 30 milhões de telefones. Na hora de construir lista, ele tem esse menu aqui que me dá duas opções. Eu tenho o menu Empresa, que eu posso ir criando os meus filtros. Então, por exemplo, eu quero vender para empresas que sejam de desenvolvimento de software, desenvolvimento de programas não customizados, agências de publicidade. E quero empresas de consultoria. Pode ser consultoria em gestão empresarial e consultoria em tecnologia da informação. Bacana. Eu quero só empresas ativas, tá? Pode ser matriz ou filial, mas eu quero empresas que estejam no Rio de Janeiro. Meu próximo evento é no Rio de Janeiro, tá? Então, bacana. O que eu posso pegar? Eu quero, tipo, deu 20 milhões de empresas, só que eu quero empresas que tenham um determinado porte. Então, eu vou pegar empresas que faturam mais de 5 milhões, que já é um tamanho legal, e que até 100 milhões. Então, vamos ver quantas empresas tem dentro dessa fotografia. Ele vai lá, ele achou 261 empresas dentro do corte que eu quero, tá? O que eu vou fazer? Eu clico aqui, ele vai me deixar o detalhe dessa empresa. No Rio de Janeiro são 213 e tem algumas espalhadas fora do Rio e em outros municípios, tá? Aqui em cima, ele me dá uma opção de fazer buscas avançadas. O que eu vou fazer? Eu quero só empresas que possuem meio dos sócios, tá? Eu quero empresas que sejam do porte média e pequena, tá? Que são empresas que vão estar mais abertas, né? E vou aplicar esse fio. Vamos ver quantas deu. Não mudou o número. Deixou. Vamos botar empresas. Eu vou tirar a pequena. Eu vou deixar só as médias. Legal. Então, me trouxe 139 empresas. Já caiu pela metade, tá? 5 milhões. Bacana. O que eu vou fazer? Vou fechar e vou salvar e extrair, tá? Então, o nome dessa campanha é Growth Day. E vou botar no Rio de Janeiro. O que ele vai fazer? Ele vai abrir a tela de extração agora. Então, vai perguntar quantas empresas eu quero extrair. De 261, eu vou pegar 50 extrações. Vou mandar extrair e ele vai processar e vai me mandar por e-mail essas 50. Então, é mais ou menos assim que funciona o Nova Vida, tá? E vamos para a última ferramenta, que é o LinkedIn Sales Navigator. Então, no LinkedIn Sales Navigator, qual o grande benefício que você tem ao usar o LinkedIn? Primeiro, que é uma ferramenta que você sabe que os usuários estão com os dados atualizados. Na maioria das vezes, esses dados estão atualizados. Então, eu entrei no meu perfil. Aqui em cima tem o Sales Navigator. E aí, eu consigo fazer uma busca. Então, vou no filtro aqui de empresas que eu já estou atrás, que são empresas que tem perfil, que estão no Rio de Janeiro, que eu não estou em contato. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou em um por um e consigo mandar uma mensagem solicitando toda uma conexão. E aí, eu vou mandar um template apresentando a Growth Machine e tudo mais e falar um pouco. Então, aqui, eu vou gastar o meu e-mail e vou mandar convidando para um dos meus eventos, para uma das minhas palestras e tudo mais. Então, é isso. Mostrei quatro ferramentas, só recapitulando. O Snove, o Hunter, o Next e o Sales Navigator. Todas elas permitem chegar nas pessoas que você precisa para alavancar as suas vendas. Cara, sacada de ouro. Analisa nos teus compradores se você acha alguma tecnologia nos seus clientes, quem fechou o negócio contigo, se tem alguma tecnologia que se repete. Por exemplo, um RD Stage. Cara, eu vendo muito para o cara que já tem RD Stage. Outra coisa que você pode analisar, por exemplo, se o cara está todo mundo dentro de um CMS como o WordPress, ou usa uma loja virtual como a VTex. Se você achar uma tecnologia que se repete, dentro do Snove tem uma funçãozinha chamada Check Technology, que é o seguinte. Você consegue fazer uma busca por uma tecnologia específica. Tem outras aplicações como o B2EF, como o Datanizer, que te permitem chegar em uma relação de empresas que usam um software específico. Mas a partir do uso desse software, você já sabe que esse cara tem perfil para te contratar. Pô, todo mundo que usa Salesforce normalmente contrata o meu produto. Todo mundo que usa Pipe Drive tem uma chance maior de contratar a minha solução. Então, usando o Check Technology 2.9, você consegue fazer uma lista de empresas na tua região, no teu país, que estão usando esse produto específico. Essa sacada te poupa um tempo absurdo. Curtiu o conteúdo? Então, cara, a gente criou um e-book chamado Livro Negro da Prospecção Outbound, onde eu ensino as mesmas estratégias que a gente usa, tanto na Growth Machine, quanto a gente compartilha dentro do Growth Day, quanto a gente usa nos nossos clientes para alavancar a prospecção Outbound. Estou deixando o link para esse e-book aqui embaixo. Faz download, esse livro deu um trabalho absurdo. Usa, bota em prática, que eu tenho certeza que, construindo a lista certa e com um bom processo de prospecção, você vai arrebentar de vender. Vamos para cima! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!